Música Boa tarde, boa tarde a todos Programa mais chegando nessa tarde Muito especial pra você Tarde maravilhosa, com muito axé Muitas vibrações positivas Falando em vibração positiva Quero vibrar muito hoje E você vai vibrar Conosco aqui no Algo Mais Um caso que eu tenho lá de Caxias do Sul Que eu vou contar logo logo pra vocês Vou mostrar e claro, vou convidar Você também que é de Caxias do Sul Então você que é de Caxias do Sul Fica ligado, daqui a pouquinho tem um Papo reto com os amigos da Serra Gaúcha De Caxias De toda a região ali ao redor de Caxias Bom gente, dando início A nosso programa hoje muito especial Vou dando meu boa tarde a ele Gabriel de Chagô, boa tarde Boa tarde pai, boa tarde a todos os telespectadores É isso aí, boa tarde né pai Vou tirando a carta do dia também Mas já sai com a carta do dia de hoje que está precisado Eu também olhei pro mesmo lugar e falei Ué, ficou pequena? Não, mas não ficou não Vem a carta de Chapanã respondendo a gente Trazendo uma energia de saúde De cargas também Você que está precisando tirar aquela carga A gente não consegue nem andar ele é reta Precisa daquele lá, botar aquele negócio pra adireitar a coluna De tanta carga que está carregando Tá certo É, vem aqui no Ile fazer um trabalho Vem tirar essa coisa desse corpo Porque quando responde o Chapanã a gente é o que? Saúde é demanda, tem que cuidar sim A gente tem que cuidar com questões que podem surgir do nada Inesperadas Então tá certo Gabriel, nossos telefones aí no ar pra você O 51332250 Que horas fica fora do ar Porque roubam os cabos aqui no bairro Pra ter um absurdo Mas tem o nosso celular 980-59-89-81 Esse é do Ile ou é da Vanessa, hein? É do Ile Então tá bom É o 2981 980-59-2981 Você pode ligar, ajudar Ou mandar seu recado também pelo WhatsApp No 3320250 Que é o nosso número WhatsApp WhatsApp Tá aí o nosso WhatsApp Que também é fixo Quando não roubam os cabos dos telefones Que é uma coisa natural em Porto Alegre Normal, quer dizer Tudo que é empresário Pessoas que dependem do telefone Acaba ficando no pincel E aqui no Ile é com frequência Então salve a Oi Que resolva isso o mais rápido possível Para todos nós Gente, eu vou chamando a Vanessa Essa da Estética Essenza Que vem com uma novidade muito incrível Quem sofre de artrite, artrose É Você tem dor lá Dor caído, aí tudo Junta, tudo Gente, tem uma maneira muito especial Mas a Vanessa vai orientar você Vanessa, me passa essa dica Essa semana eu trago uma novidade especial Uma novidade na Clínica Essenza A gente vai começar a cuidar da tua dor Que dor, Vanessa? Aquela dor na coluna Aquela dor no ciático Artrite, artrose Todas essas coisas de IT Relacionado a dores no corpo A gente está com um tratamento Que vai solucionar Que é o tratamento com antibiótico natural Antiflamatório Associado a ultrassom Que vai fazer diferença E tratar essa dor que te incomoda E tratar essa dor que te incomoda Minha amiga 981-569831 Eu te espero Para fazer a avaliação E gente 981-569831 É o telefone da Vanessa Você liga Cadê o GC aí com o telefone da Vanessa? Para você ligar A gente ainda Está ocupado? Manda um recado para ela Passa um WhatsApp É no 981-569831 É o telefone da Vanessa Está incêndio E xô pra lá Bedor Xô pra lá Coisa ruim Nada de dor 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 Que horrível Como é esse seria Dói mesmo Né gente Bom Quero mandar um beijo muito especial Para a dona Juliana dos Santos De Caxias do Sul Que esteve sábado passado Aqui no Ili E ela Que sonha em ser mãe Gente É muito bacana isso Vocês vão acompanhar Primeiro Quero fazer um chamamento A toda a região da Serra Naúcha Especial Caxias do Sul Porque lá É que acontece isso Eu recebi uma menina aqui Foi num programa passado Ela participou através do WhatsApp Do nosso programa E a gente se emocionou Com o caso dela Ela esteve no Ili Aqui Para pedir muito axé Saúde para ela Para que ela possa ser mãe Ser mãe gente Que bacana A Juliana quer muito ser mãe E ela passou por momentos Muito difíceis Durante a gestação Ela teve dois bebês Que ela perdeu Gente Em virtude de uma No problema de saúde Que ela vai contar Para vocês Ela vai falar Para vocês E vai convidar vocês Para o jantar beneficente Juliana Dá o teu recado Minha querida Porque o Ili O Xandoco A gente está fazendo De tudo para te ajudar E a gente vai conseguir Porque eu acredito Em pessoas vitoriosas E você é uma delas Juliana Me dá o teu recado Boa tarde O meu nome é Juliana Dos Santos Eu sou de Caxias do Sul Eu vim aqui Pedir ajuda Para o pai Pedro Porque eu perdi Dois filhos Com dez meses de vida E eles têm Uma mutação genética E eu quero muito Ser mãe Eu quero muito Poder criar Os meus filhos Para mim Poder ter filhos Saudáveis Eu tenho que fazer Um tratamento Que custa Quarenta mil reais Que seria a seleção De embrião E eu gostaria muito De realizar esse meu sonho Eu tenho muita fé Que eu vou conseguir Só que eu preciso Da ajuda de vocês Eu vou realizar Uma janta dia 12 de julho No Clube Avenida Em Caxias do Sul E gostaria de convidar vocês E agradecer também Ao pai De estar me dando Essa oportunidade De poder convidar vocês O pessoal de Caxias O pessoal do Face E me ajudar Com boas vibrações também Para mim poder Fazer esse tratamento E poder ser a mãe De filhos saudáveis Os orixás Me ajudem Conseguir Realizar esse sonho Tá aí gente Que bacana Vamos ajudar a Juliana Eu vou ajudar ela Aqui com meus orixás Como é o show Bater tambor Bater tambor Para que ela possa E consiga realizar Esse sonho E que ela possa Resolver E você Também participe Dessa corrente Maravilhosa De auxílio De ajuda É muito bacana isso Beijo para a Juliana E eu acredito muito Nos pais E tenho certeza Que será uma grande mãe Menina Força Força aí Como te falei Gosto de pessoas Vitoriosas Bom gente Nosso atendimento Ele é de segunda A sábado Das 10h às 20h No Ileuxo do Acordo Também no nosso consultório Na cidade do Vale dos Filhos E para você Que quer agendar Uma consulta Basta ligar Para os nossos fones Do vídeo Então Então Tá aí A gente Estamos esperando você Liga para nós Faça seu contato Via WhatsApp Ou também Nas nossas páginas Lá no Facebook Bom vamos dando início Ao nosso programa Né gente Já falamos da Vanessa Depois da Juliana De Caxias do Sul É Tá aí né gente Tem que tocar o programa Olá Pedro Estamos passando por dias difíceis Aqui em casa Seu Pedro Parei de trabalhar Para cuidar de minha mãe Que é idosa Está doente Os meus filhos Não conseguem se firmar No emprego Seu Pedro E meu marido Chega tarde Em casa Com uma energia negativa Como é boa Pode me auxiliar Para melhorar A harmonia A dona Neida De 47 anos Ela que está passando Por essa tempestade A dona Neida De fato Quando uma pessoa Pensa no ebó No conceito harmônico A família inteira É o melhor trabalho E ali está acontecendo A gente É boa de baraca De abertura Para tirar principalmente Essas cargas negativas Está valendo o apelo Assim minha amiga Então a senhora Liga para nós O primeiro passo A gente é uma consulta O ebó de Oxum Encerrou em maio E agora está acontecendo O ebó de Bará Ele é um excelente Trabalho para projeção Principalmente Para o seu caso Então liga para nós Para o 32250 E a gente vai Marcar Uma consulta Para a senhora Vamos dar todas As explicações E ver a realidade E a natureza Se o ebó É o fundamental Para a senhora Está bom Olá Pedro Tenho uma empresa Gabriel De família E nomeamos A minha cunhada Para cuidar Do setor administrativo Quando finalizamos O mês para cá Verifiquei Para verificar Os caixas As contas Não fecharam Estamos com medo De criar uma guerra De família Por causa disso Qual a sua orientação A Flávia de Canoas De 48 anos Está vivendo Esse momento Gabriel Ela tem uma pessoa Que ficou responsável Pela área De finanças E os números Não estão batendo E ela está com medo Que vão ser bem claros Ela quer saber Se houve desvio De dinheiro Ou se houve lançamento Errado Gabriel Vai me respondendo É pai O jogo aqui Ele vem me dando Até uma puxada De orelha Pedindo para vocês Se centralizarem Para vocês O ebó Ele vai ser muito benéfico Porque vai trabalhar Essas questões O jogo aqui Está me marcando Que teve problemas Sim pai Tanto no cunho energético A família Tem uma carga Muito Muito forte Então para vocês Gente Trabalha a energia O jogo aqui Não me fala A questão de roubo Mas pede para trabalhar Muito a família Então eu olhei para o Gabriel Assim a família Tem que se trabalhar Gente Porque o gente Eu acho que é desconfiado De alguém Que possa estar roubando Qualquer coisa Nem vou colocar valores Ou referência Porque eu acho que uma bala Se é do fulano É do fulano Ponto final É assim que as coisas Funcionam e devem Como fazer assim Agora o que está vendo Aqui é um conflito Muito grande Porque muitas coisas Dando errado para a senhora É uma sequência De problemas Uma atrás do outro E isso de uma maneira Tem que ser solucionado O recomendável É muita calma Nessa hora É agendar no horário Tirar essas dúvidas E o E-Boss É recomendável Para acertar Uma série de questões Aí relacionado A vocês Olá Pedro Estou te assistindo No meu trabalho Conheci uma mulher Linda Seu Pedro Mas muito ciumenta É E se eu não respondo As mensagens dela Ela já cria Uma paranoia Achando que estou Com outra É a mulherada Faz isso aí mesmo Não posso nem postar Uma foto Nas redes sociais Que ela fica em cima Seu Pedro Para saber Se quem está dando Em cima de mim Quem é que deu like Não é nem em cima Gente lá Like não significa Dar em cima Senão eu imagino Quantos likes eu tenho Lá nos anúncios Com 40 anos E a nossa amiga Que nem o like Do face Escapa Gabriel É Você abandonaria Tudo na sua vida Por um like Será pai Bom Mas aqui não tem traição Não pai Aqui o jogo está marcando Que eles Que são like mesmo Que são like É sério mesmo E realmente Assim ó Tu deveria jogar isso A favor De te trabalhar Esse brilho dela Essa positividade Para que o relacionamento De vocês venha Realmente ter O vim de encontro E a somar O jogo marca Que se vocês Trabalharem direitinho A energia do relacionamento De vocês Se vocês ficam junto Mais um bom tempo Esses likes Acabam virando Amor e romance Então vamos dar torcida Para que o casal Se umento Ou vai lá e fecha A conta no facebook Também vai agradar A todos Que eu acho melhor Nesses casos De gente se umento Buenas Temos o whatsapp No ponto Se tem Roda o whatsapp Para mim Oi pai Pedro Eu e meu marido Estamos passando Por alguma crise Eu estou passando Por algumas dificuldades De Aceitação Com algumas atitudes Dele Então O que eu devo fazer E o Pedro de fundo Lá Gritando É Eu entendi E acho delicado Nem vou pedir Para te conferir Gabriel O caso aqui É bem complicado As opções As atitudes O que ele entende Por certo E tu não concorda Aqui minha querida O jogo Mostrou um conflito Muito forte Entre vocês Tu observa Aqui que abriram Dois busos Relacionado O Sam e Odé Que é pura tensão Pura cumplicidade E não sei bem O que ele faz Ou deixa de fazer Mas não é positivo O que mostra aqui Avalia bem Para ver se vale a pena Correr esse risco Viver nessas condições Porque por mais que haja Essa cumplicidade A cumplicidade Tem que ser pena E ele também Aceitar a tua opinião Se for para o bem Dos dois Tá bom Mas a melhor coisa É agendar um horário Vem conversar conosco Vão resolver isso Para você Em Porto Alegre Isso é Leopoldo Tá gente Para você que mora No interior do estado Ou não tem possibilidade Pode ligar Para o 3320 1250 Você pode fazer A sua consulta Via telefone Via Skype O que mais Via todas Hoje tem vários aplicativos Os que vem com os telefones Que pode ser feito Ali um vídeo pessoal Então isso é Realidade Modernidade Tudo que há alguns anos 20 anos Quem imaginaria Que a tecnologia Chegaria assim E hoje Tá aí né Olá Pedro de Oxumo Estou tentando montar Uma sociedade Com meu amigo Mas todas as vezes Que iniciemos um projeto Ele se envolve Com uma mulher Por causa dele Cado menino E tudo fica parado Já é a terceira vez Que tentamos O problema está nele Ou nas mulheres Que ele se envolve Estou quase desistindo De abrir na empresa Deixa eu dar uma olhadinha Aqui né A gente gosta De seu amigo né Quer dar uma força Para um amigo né Vai eu vou até Dar metade da sociedade O amigo vai entrar Com o que? Só com o corpinho É boa vontade E aí meu querido Não é né Gabriel Sempre que eu levo Um problema aqui Um amigo até quer trabalhar O problema é que ele se perde Com a mulherada mesmo Então não adianta Compar as mulheres Então que ele deveria Botar limite e freios Tu já é a terceira tentativa Que tu está tentando Vai botar teu dinheiro fora Vai perder o amigo Não recomendo pra ti Risco sim A não ser que tu queira Bater um tambor Pra mudar a vida Do teu amigo Que acha que tu faria um bem Enorme pra ele Pensa bem O homem que não tem Bom senso Tudo bem que ele sofreu De amor Terceira sociedade Gente E o homem se perde Então a gente já sabe Que ele é um grande apaixonado Então o candidato aí É ter sérios problemas Gabriel E perder tudo que tem na vida Imagina quando vier as pensões Aí o bicho vai pegar Então meu amigo Liga pra mim Pensa bem Aí o que tu vai fazer Você não vai perder o dinheiro E torna a dizer Perde um amigo Por que gente? Porque geralmente Quando nós envolvemos Dinheiro com família É um amigo O amigo nem se fala Perde o amigo O amigo não vai te pagar Vai dar problema Vai ter prejuízo Vai perder o amigo A lei é pra todos E essa é a lei do destino Olá Pedro Estou entrando no meu Terceiro casamento Todo que gosta de casar Estou com medo Gostaria de saber Por que não consigo Me firmar Com um homem algum Seu Pedro A cada oito anos Eu me separo É um ciclo É um terror Da minha vida Foram namoros Sem compromisso Que tive Isso é um problema Carmo Seu Pedro Por que a cada oito anos O meu cônjuge Tem que ser mudado A Luciana Da cunha 44 anos Vai lá Gabriel Pode falar Gabriel Estou com medo Porque encostei nas cartas aqui Estava lendo tua carta E é pra encerrar Vem os pombos Os pássaros Que nessa questão Representa um relacionamento Que não dura Aquele relacionamento Que começa numa mão E não chega nem na outra Esse é o relacionamento Que o jogo está fazendo Na referência Mas ela precisa De um trabalho forte Nesse corpo Tu acha Gabriel Que ela tem um problema Cármico Essa aí precisa De trabalho mesmo Eu vou dar uma olhada A gente Que os relacionamentos Hoje claro Que eles não são Tão duradouros Mas a senhora Também não tem mais 15 É A senhora tem um Como diz o Gabriel Tem um sério problema De conflito cármico E outra coisa E vamos entender A senhora me falou Que são três casamentos A cada oito anos Três casamentos A cada oito anos Se a senhora pensou Lá no primeiro Botou no teu subconsciente Gente leve a sério Isso que estou falando Demais Tudo aquilo que tu programa No seu subconsciente No meu Isso tem tudo pra acontecer Eu conheço pessoas Que dizem Eu vou ter três filhos Eles terão três filhos Autoprogramando o subconsciente E tá fazendo parte do teu estilo Até porque tu falou isso Eu terei três casamentos É Tá lá no teu subconsciente Barra perto da época Gabriel Dá um tiriri Dá um piricopoco Tá Que é uma mistura De cara Uma praga Rogada por tu mesmo Só três É pra pessoa Não tem gente Que vai Esse dia eu conheci Um rapaz Gente Chegou um rapaz Um jovem rapaz De seus quarenta e poucos anos Pela cinquenta Sete casamentos De papel assinado Sete festas Vai gostar de casar Então tá certo Não é Gabriel Bom Vamos dando uma sequência Você pode agendar a sua consulta Pelo 332250 Os nossos fones Tá aí os nossos fones na tela Gente Eu nem vou questionar Aquela confusão do telefone Mas um desses vai atender você E você tem o nosso WhatsApp Que é o próprio 332250 Olá Pedro Sei que na vida Tudo tem seu tempo Mas fazem oito anos que trabalho Estou sempre no mesmo lugar Não consigo visualizar crescimento Parece que estou preso a uma bolha O que posso fazer para me tornar uma vencedora E crescer na vida Primeiro deixa eu dar uma olhada aqui Carolina Ribas Uma mulher jovem Ei Carolina Tu tem o potencial daquele hein menina Uh que maravilha hein Ela tem um potencial incrível Só que de fato Ela dá essas patinadas Até por uma falta de energia Positiva, construtiva Em outras palavras Alguém atrapalhou a tua vida lá no passado E tudo isso que eu falei há pouco Tu não consegue menina Tu tem o que nós chamamos de Regramento que fizeram para ti Ou tu mesmo Olha o que regra Tá Mas O que a gente deixa bem claro aqui Que tu tem um corte do passado Muito forte O Gabriel Tem algo na infância para ela Que diz algo estranho Olha pai O jogo marca que é algo Que ela não consegue botar para fora Inclusive faz menção também A energia muito positiva Que tu viu também No teu jogo O jogo aqui também marca Que é uma pessoa que tem uma energia linda Mas não consegue botar ela para fora Externar ela Colocar Não consegue extrair o que ela tem de melhor O resultado daquele positivo Que ela melhora E se não Agora nesse horário Eu ia correr Eu ia fazer uma consulta Ver o que tem de errado Na minha vibração Tá certo Gabriel Minha querida Assim O EBO É um dos trabalhos Que nós trabalhamos Esse teu objetivo É que tu tá querendo Mas não só ele O EBO Não trataria só a questão Do teu objetivo Sim das suas deficiências Dos seus problemas Que você tem Então é fundamental Que tu ligue A agenda horário O EBO De Bará É excelente Para pessoas Que de seu pelo Só batam na tráf Só chego perto Ganhei dinheiro Ganhei muito bem Mas também vai tudo Que é uma facilidade As coisas não vêm Que é o caso Da nossa amiga aqui Tem tudo para crescer Mas não dá aquele Start que ela gostaria Minha querida Liga para nós 3-3-2-2-50 Vamos resolver Esse problema Para ti Tá bom Vamos dar uma sequência Ao nosso programa Olá Pedro Minha filha Está no último Semestre da faculdade Vai se formar Em administração Porém ela não quer Assumir a empresa Do pai dela Eles já tiveram Uma briga feia Por causa disso Ela quer viajar E viver a vida Em outros países Oh maravilha Nada como ter um pai bom Uma mãe boa Para sustentar esses sonhos Qual o conselho dos buses A dona Cecília Dona Cecília Do bairro Chacro das Pedras Eu vou ser bem sincero Dona Cecília A sua filha Deve ser uma jovem moça Ela quer Fazer digamos assim Um pós no exterior E vocês querem demais Que ela assuma Os negócios Assumir os negócios Da família O que eu recomendo É começar a trabalhar Essa menina Porque o Gabriel Está jogando ali Eu vejo o que? Imaturidade da parte dela Tem maneiras De melhorar Essa imaturidade Deixar os filhos Mais focados Nas questões De ordem profissional Principalmente quando Relacionada à família Tem sim querida Liga para nós Dona Cecília Tenho certeza Que nós pudemos Achar um caminho Muito legal Gabriel Se o pai Tivesse dinheiro Onde é que tu estaria Essa hora? Fazendo aulas Lá no Egito Aprendendo a ler Viu? Viu dona Cecília Viu? Bastou ter um pouquinho Mas eles já querem Gastar Viu? Viu? A gente contenta No Partenon Mas estou aqui Na Grécia No Partenon Você pode vir me visitar Aqui no 3320 1250 Só chegar A gente está na Grécia Está aí a Rua Marista Número 441 Aqui no Partenon É o Partenon Que é na Grécia Então está Mas o nosso Partenon Aqui em Porto Alegre Mesmo Tem as imagens Do Ileuxinocô Na Rua Marista A casa de Oxum A casa de Axé Sempre esperando Para você E a casa dos milagres Gabriel Como a gente fica feliz Quando a gente tem esses milagres Colabora Para que os milagres De uma maneira ou outra Ali atinjam umas pessoas E quem é persistente Sempre atinha Não O caso da Juliana O caso da Juliana Vou lembrar todos Que nós temos Um jantar E você Cadê o telefone da Juliana? Está aí no ar No caso da menina Que quer engravidar Quer ser mãe Tá Mas a Juliana Vocês podem ligar aqui Para o nosso número também Tá E que a gente estará À sua disposição E ali no nosso Facebook Também a gente vai postar O convite da Juliana Tá bom? Olá Olá Pedro de Oxum Meu nome é Andressa Estou grávida de quatro meses Descobri dois dias atrás Depois de um Descobri dois dias Depois de ter terminado Com o pai Mas ele me ajuda Com os gastos E exames de consulta Mas não temos contato físico A gente não se vê Gostaria de saber Se a gente vai se aproximar Algum dia Quando o bebê nascer Aí o Gabriel Fez o filho Mas não ama Não se relaciona Está sendo presente Mas ela quer saber Quando o bebê nascer Se ela vai ter Essa oportunidade Essa chance De reatar Esse relacionamento Com o pai Do filho dela Ah pai Aqui é bem delicado Estou jogando aqui Até cheguei a me perder Um pouquinho nas cartas Vejo Então trata de te achar Tem um corte Na vida dela Muito forte Eu acredito Que até tu pode Se conectar com ele Voltar Uma vida com ele Ter um relacionamento Até mesmo Para a questão De saúde mental Da criança Mas esse corte É muito forte Pai Nossa Tu acha que não vai dar certo Gabriel Acho que vale a pena Ela lutar E começar a se limpar O jogo Ele vem aqui Trazendo uma situação Tem um corte No relacionamento Sim Tem um corte Vamos dar uma olhada aqui Ela tem chance Mas ela vai ter chance Sim Gabriel A Andressa Que está gravidinha De quatro meses Andressa vai ter sim O que eu te recomendo Andressa Cabeça boa Na hora da gestação Mulheres grávidas Não tem que ser atucanando Se preocupando Vamos curtir a barriga Vamos curtir a barriga Faça o marido Curte a barriga também Isso é importante Então o que eu peço Para a senhora Calma aí nessa hora Está Andressa Andressa agenda no horário Vem conversar comigo Está bom Comigo com o Gabriel Ou com a Isa Ou com o Gugu O Rafael Augusto Está à sua disposição Liga para o 3320 Melhor Para os nossos números Que estão na sua tela Tá É o 989 2981 Você pode ligar Agendar o seu horário Aqui conosco Está bom Vamos dar uma sequência Para esse programa Tem mais WhatsApp no ponto Tem então Roda o WhatsApp Tem uma empresa Um lado de idosos Está bem difícil As coisas Tenho inimigos Dentro da região Eu acho que estão fazendo Coisas para mim Gostaria que vocês Dessam uma olhada E para mim Meu nome é Jorge Luiz Então gostaria Se possível Olha para o Jorge Gabriel Ele que trabalha com idosos Deve ter uma geriatria E está tendo dificuldade Na coisa não está E tem alguns macumbeiros Lá que estão sentando O milho nele O jogo aqui primeiramente Pede para te proteger Vem do Cor Respondendo aqui Ela representa Nessa carta aqui Que a gente vai com as nuvens O que marca Que ele cuida realmente Dos idosos Tem que cuidar Da energia dele E o jogo inteiro Vem pedindo Aqui para ele Revigorar as forças dele Está bem O jogo marca Que ele não anda Se sentindo legal Vem Chapanã respondendo E precisa sim Se purificar Principalmente Seus pensamentos O jogo vem pedindo Para te purificar Seus pensamentos Seus energia Para que tu consiga Enfrentar essa fase O que eu te recomendo Marca uma consulta Para que a gente possa Te dar mais detalhes Dessa tua pergunta Que é bem delicada Que é o que tu perguntou Lá no final Está certo Gabriel Gente A gente está aí No programa Falando para você Para você ligar Para o nosso telefone Está aí Ajudar o teu horário Vai tomar atitude Seja lá o problema Que você estiver vivendo Importante Não é só a gente ter fé É importante Se tomar atitude Para resolver os problemas Não fique dessa Não fique fechado Liga aí Quem sabe a solução Não está por aqui Gente Olha aqui Que carta bacana O câmera pode me acompanhar Olá Pedro O que devo fazer Nessa situação Sou casada há 10 anos E meu marido decidiu Que não quer ter filhos O marido gente O marido decidiu Que não quer ter filhos Já fiz tudo Seu Pedro Eu sempre sonhei Ele ter uma família Com filhos Seria perfeito Mas ele prefere Uma vida a dois O que vai ser No meu futuro Qual a sua orientação A Valéria Valéria Eu vou te dar Uma orientação mesmo Cadê meu áudio Renato O Valéria O filho Valéria É uma decisão Da mulher É verdade Tu está tirando A oportunidade De dar a esse homem A alegria De ser pai Tu concordando Com ele Tu está aceitando Todos os fatos Que ele quer E o direito De ser mãe Ele é da mulher Não do homem Eu já falei Esse aqui pra vocês Homem é um mero Coadjuvante Pai A gente vai ver depois E eu tenho certeza Que o teu marido Vai ser pai Que ele tem tudo Pra conquistar isso Então a minha opinião A respeito disso É isso Valéria Valéria Liga pro 332250 Uma mulher jovem Merece isso E quero mandar um beijo Também muito especial Lembrando a todos Da Juliana Do Santos De Caxias do Sul Que esteve no ILE Pedindo a Sérgio Amanhechum Auxílio do Pedro Pra que ela consiga Ser mãe Olha Em situações diferentes A Juliana Já teve Duas gravidez Dois filhos Que nasceram E dois filhos Que perdeu Pela mutação Genética Dela e do esposo dela E ela precisa De mais gente Fazer Levantar Mais de 40 mil reais Pra fazer esse tratamento E ela vai conseguir Eu tenho certeza disso E ela convida a todos Tem o convite Da Juliana no ar Por favor Pra mostrar O convite Do jantar beneficente Que é Para agariar fundos Para o tratamento Da saúde E engravidar Tá Então olha O que eu gostaria A gente Vocês Também está aí Ó Tá aí o telefone Dela Inclusive Tá Boa tarde O meu nome é Juliana Dos Santos Eu sou de Caxias do Sul Eu vim aqui Pedir ajuda Pro pai Pedro Porque eu perdi Dois filhos Com 10 meses De vida E eles têm Uma mutação genética E eu quero muito Ser mãe Eu quero muito Poder criar Os meus filhos Pra mim Poder ter filhos Saudáveis Eu tenho que fazer Um tratamento Que custa 40 mil reais Que seria A seleção de embrião E eu gostaria Muito de realizar Esse meu sonho Eu tenho muita fé Que eu vou conseguir Só que eu preciso Da ajuda de vocês Eu vou realizar Uma janta Dia 12 de julho No Clube Avenida Em Caxias do Sul E gostaria de convidar vocês E agradecer também Ao pai De estar me dando Essa oportunidade De poder convidar vocês O pessoal de Caxias O pessoal do Face E me ajudar E me ajudar com boas vibrações Também Pra mim Poder fazer esse tratamento Tá aí gente Que lindo Juliana E eu estou fazendo Um pedido agora Aos empresários Da Serra 40 mil Pra quem não tem É muita corrida Mas eu acho que Tem algum empresário De Caxias do Sul Que pode fazer Esse sonho tão nobre Desse casal A ser realizado Então fica esse jantar Você pega maiores informações Nas nossas páginas No Facebook Ou ligando pra nossa produção Também Que tá aí Esse telefone no ar Vamos pedir pra Santa Clara Vamos lá gente Vamos invocar Santa Clara Pedir pro meu algum guerreiro Pra Xangô Pra você que está em casa Levanta a mão pro alto É, respira fundo com o Pedro Traz pro coração Aquela energia do bem Daquela vibe do amor Com tantas coisas boas Positivas na sua vida Lutando pelos seus ideais Pelaquilo que você acredita Lutando pelo amor gente Pelo seu amor Pela sua pessoa amada Vai entregar por quê? Vai de bandeja Não luta pela pessoa Vocês não sabem A quantidade de casos De interferência espiritual De energia negativa Que interfere Cadê minha Santa Clara? Cadê minha Santa Clara? Achim, gostei Gostei da minha Santa Clara Mas mal Eu a Santa Clara E a Santa Clara E ali Do ladinho do meu Santos aqui Do meus orixás Pedindo muita saúde Passo proteção pra você Tá aí o nosso telefone Cadê minha Santa Clara? Gostei da minha Santa Clara Vamos botar minha Santa Clara Vamos lá Vem respirando fundo Traz pro coração Aquela energia do bem Daquela vibe do amor Pra você Que está em casa Me assistindo Bom gente O programa de hoje Tá encerrando Desejo a você Um grande final de tarde Aguardo a tua ligação E um beijo carinhoso do Pedro E um bom final de tarde Eu fui embora Meu amor chorou Eu fui embora Meu amor chorou Vou voltar Eu vou nas asas De um passarinho E um beijo carinhoso do bem